Oi gente, que bom ter vocês aqui vendo meus vídeos, meus conteúdos, mostrando pra vocês aí essas lindas bolsas maternidade que eu fiz Olha aí, eu fiz a bolsa grande, fiz a média, fiz o porta-mumadeira, fiz a toalhinha de dar banho, as toalhinhas de bocas Deixa seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho pra todas as vezes que nós postarmos nossos vídeos Tô apaixonadíssima pelo meu trabalho, tá? De tudo que acontece no nosso canal das redes sociais Um beijo, até um próximo e fica com Deus Como vocês possam ver aí, os chaveirinhos, frente versus o nome Olha gente, que lindos Amei, você tá vendo? A bolsa, toda trabalhada Olha aí Todas trabalhadas, com alça chique Olha que lindo Lindo trabalho Olha isso daí, gente Como não se apaixona por uma coisa dessa, pessoal É muito lindo Olha aí Olha esse trabalho Olha aí Ó Ó a alça Tá? A alça Foi feito no sintético Tá? Esse sintético eu comprei lá no site da Dani Delink Tá? Que eu comprei lá Tá bom? As toalhinhas As toalhinhas Ai gente, eu me apaixonei, sabe? Por dentro dessa bolsa Ela, eu forrei com leitoso Olha que eu tenho 15 minutos de vídeo Para ficar um trabalho bem bonito Ó É Deixa seu like Se inscreva Se inscreva Se inscreva Comente aí Tá? Para que esse vídeo Chega para outras pessoas Outras pessoas Possam ver Tá? Essa bolsa Essa bolsa foi feita aqui no nosso ateliê Tá bom? E logo, logo a gente vai estar Deixando disponíveis os mods Tudo certinho aí Tá bom? É... Olha que linda Olha aí Você dá de presente para uma pessoa A pessoa abrir E vai tirando E vai tendo surpresas Tá? Me apaixonei pelo meu serviço Espero que você tenha gostado Segue nós